Só faz isso aí, cara. Tem mais uma, tem quando você sai pra beber, né? Você toma azeite. Você dá aquela... Não, não vomita não, você toma azeite uma vez, você não vomita não. Pega azeite, toma azeite. Fica boa, cara. Fui, forrou, o teu estômago. Forrou. Fica bem. Forrou e entupiu, né? Você sabe assim. Isso daqui você sai bem assim. Beleza? Beleza? Tá bom? Vamos aí. Vamos aí. A gente fazia a prova de computação, demorava quatro horas. Isso aí é bem. E aí um pouquinho o CPU corrente, um pouquinho. Fica bem. Aguenta, você tem que estar hoje, Joel. Joel, não é... Tenta hoje. Tenta hoje. Tenta hoje. Não, hoje é sim. Isso aí deve ter um gosto... Nossa. Não fica muito bom. É doce? Vai também. É só suja de açúcar. Só que depois você perde o paladar. Depois você perde o paladar. Tira aí, tira aí, tira aí. Depois você perde o paladar. O lugar de água tem que ser cachalho. Vodka, né? Esqueceu o café e consoca aí. Põe no grupo, Marcos. Põe no grupo. Exagera muito no Guaraná. Não, você acaba ficando meio ligadão. Porque é o seguinte, nesse café, isso vai ser meio ligadão. Aí você usa o açúcar daquela estabilizada no seu organismo. Aí você... O mel. O mel que ele tem aquela estabilizada. Sua cabeça volta a funcionar, senão você sai do corpo. Aí você dá outro... Aí você dá outro... Aí você dá outro tranco. Você dá outro tranco com o Guaraná. E é porrada. Aí você coloca um chocolate de pó e fica com gosto gasoável. Aí você pode colocar o gosto de peguês com água ou leite. Com leite também fica legal, só que fica muito gorduroso. Não. Aí você depois... Você tá acompanhando o sabonete e o descarrego. Cara, você tá de lado fechado. Vai pra luta, cara. Vai pra luta. Vai pra luta. Vai pra luta. E perde paladar. Só a sua. Cara, nada pega em você, cara. Imagina os peitos que você dá depois disso aí. Seca da cabeça. Aqui você dá uma assim com vocês, cara. Você chega quase na Leonardo. Leonardo dá 20, isso daqui você chega perto. Qual que é o nome aí pro senhor disso aí? Batiza aí. Ah, tá. Burian Shakes. Você tira foto com o Batismo. Você tira foto com o Batismo. Burian Shakes. Burian Shakes. Eu tô com a câmera do país. 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 Burian Shakes. Filial da Cláudia.